Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler, vamos falar tudo sobre a Peperômia pendente. É uma planta que eu amo, gente. A gente vê com o nome de Peperômia scandens, né? Eu chamo de Peperômia pendente. Então vamos lá para mais um vídeo. Se você é novo, já se inscreva no canal, ative o sininho e desde já, se ficar alguma dúvida, comenta aí que a gente responde. Essa é uma plantinha que eu amo porque é muito fácil de fazer mudinha. Deixa eu deixar esse vaso aqui em cima também, porque esse é um vaso de parede. Ô Gá, você se lembra que eu já cultivei essa planta num vaso de vidro, como se fosse um aquário? Eu lembro, tipo um terrário. Tipo um terrário. Lembro. Essa planta é uma semi-suculenta. Ó, essa aqui tá até murchinha, gente. Por quê? Porque tá muito calor aqui, eu já tô pingando e tá muito cedo hoje. Então eu peguei um vaso de vidro, era tipo aqueles terrários redondos. Mas embaixo eu coloquei argila expandida, coloquei uma manta, plantei, né, coloquei a terra bonitinho e eu regava com controle, visto que o vaso de vidro não tinha furo. E deu super certo. Então assim, não indico pra quem tá começando esse tipo de cultivo, mas é uma forma aí que eu já quis começar falando que eu já cultivei e deu super certo. Então tudo que eu falar nesse vídeo vai ser com base na minha experiência. E como eu falei também, se ficar alguma dúvida, vocês já comentem aqui. Por que que eu gosto dessa planta? Por que que eu gosto tanto dessa planta? Por quê? Ela pode ficar dentro de casa, ou seja... Ela é de meia sombra. Ela é de meia sombra. Eu lembro, ela ficava na cozinha. Isso, então, meia sombra, gente, é quando você, quando a planta, quando você não, quando a planta recebe um solzinho, só que é bem fraco, tipo umas duas, três horinhas de sol. Então isso é considerado meia sombra. Sombra não é escuro. Sombra é quando não pega sol em nenhum momento do dia, mas a planta recebe muita claridade. Então essa planta também pode ser de sombra. Recebendo muita claridade. Exatamente. É sombra ou meia sombra. Se você colocar no sol, começou a pegar o sol muito forte, eu também já tive essa planta num local, numa parede, onde o sol, quando virava assim a estação, o sol começava a pegar mais forte. Eu acho que era no verão. O que que acontece? As folhas vão ficando muito amareladas, e elas vão caindo. Então fica aquela planta galhuda, sem folha nenhuma. Parece que está estiolada, né? Parece que está estiolada, mas é o contrário. Não é falta de luz. É o excesso do sol que ela não suporta. Então é uma plantinha de meia sombra ou sombra. Muita claridade, gente. A rega dela deve ser moderada, pois ela é uma semi-suculenta. Filma aqui a folhagem, Gá. Se a gente aperta a folha, a gente vê que ela marca. Ou seja, ela acumula água na sua folhagem. Se você regar demais a sua, olha o que que acontece, ó. A folhinha pode melar. Então assim, ela é uma planta de fácil cultivo, se ela estiver na terra ideal. E como quer... Vem aqui do meu lado, Gá, só para mostrar esse substrato. Ela é uma... Olha, ele quer ir por cima aqui. Então, ó, gente, é uma terra que tem bastante casca de arroz, um substrato próprio para suculenta. Se você não quiser fazer um substrato, você compra um substrato para suculenta. Tá bom? Certo. Se você quiser fazer um substrato, você pode pegar terra normal e você vai acrescentar algum material que deixe essa terra com uma boa drenagem e que não retenha tanta água. Então eu indico o quê? Casca de arroz, indico a perlita, o carvão limpo e bem picadinho. Se você quiser colocar vermiculita, você pode, mas cuidado para não exagerar, porque a vermiculita, ela vai deixar a terra soltinha, mas ela retém água. Vermiculita é ótima para a gente fazer mudinha de hortaliça, porque ela vai deixar a raiz da hortaliça, tipo assim, um pezinho de alface, você vai plantar sementinha. A raizinha é muito fininha, precisa ser uma terra leve, mas ao mesmo tempo ela precisa de água. Então nesses casos, usem vermiculita. Sempre que eu posto, assim, alguma planta, ou que eu falo sobre essas coisas, assim, de materiais que compõem aí o substrato, eu recebo mensagem, Henrique, onde eu acho? Gente, normalmente em loja de planta vocês vão achar, ou em agropecuária, aqui onde a gente mora no interior, o que mais tem é agropecuária, na beira de estrada, tem uma atrás da outra. Sim, sim. Enfim, só que, às vezes, essa plantinha pode apresentar alguns problemas, então a gente já viu que ela é de meia sombra, pode deixar dentro de casa sem nenhum problema, você vai regar quando a terra estiver secando, você não vai deixar a terra secar como se ela fosse um cacto, nesse aspecto você tem que tomar um cuidado, por quê? Essa aqui, como esse vaso é de orquídea, que é a pessoa teimosa, esse é um vaso de orquídea, então ele é bem furadinho, a água, eu rego hoje de manhã, à tarde já vai estar seco, então tem que tomar cuidado, por isso que eu falo, não existe isso, de eu falar para vocês, reguem três vezes por semana. Tudo depende da região, né? Da região, do vaso, se eu tenho ela num vasinho de plástico, vou fazer mudinha aqui para vocês verem, eu vou regar esse vaso com uma menor frequência, em que eu rego o vaso de barro, o vaso de barro, ele puxa muita água, é bom para quem tem mão pesada para rega, como eu, então essa aqui, quando está calor assim, eu rego todo dia, você vê que absurdo, porque se ela está nesse vaso dentro de casa, eu vou regar uma vez por semana, como ela está nesse vaso, na varanda, onde vento, onde é calor, todo dia eu rego, eu toco na terra, se, ó, essa aqui já está secando aqui em cima, eu já molho, eu não vou deixar essa terra ficar totalmente seca, por quê? Porque ela é uma semi-suculenta, acumula água, mas ela não pode secar totalmente, porque ela sente, vocês estão vendo que ela já está murchinha? Dá para ver, dá para perceber que ela já está murchinha? Essa nem tanto, essa não, ó, peraí que eu vou colocar aqui, a característica dessa planta, não é essa parte aqui de cima, ficar deitada, ela realmente fica com os galhos mais assim, arrepiadinho para cima? Arrepiadinho, porque ela, porque ela vai puxando a água, e ela tem força, a própria água mantém o galho assim, se, se eu ficar hoje amanhã sem regar, esse galho começa a cair, eu já, então aqui a gente está vendo uma, claramente, que essa está com uma rega boa, que ela está mais em pé, e essa não, é, então, como que a gente deve molhar essa planta? Com uma seringa? Não, a gente vai colocar, pega a mangueira, molha bem, gente, essa água precisa sair por baixo aqui do vaso, deixa eu mostrar para vocês, porque a terra está com uma boa drenagem, tá? Espera aí que eu vou deixar ela aqui, para não fazer tanta baguncinha, mas, tem uma coisa que muita gente me questionava, e que eu já passei por isso também, que é o seguinte, folhas ficando pretas, isso aí, gente, pode ser fungo, pode ser o excesso de água, ou substrato compactado, não tem como você me falar assim, Henrique, o que eu faço? minha planta está ficando assim, é igual você vai no médico com uma criança, sabe, o médico vai ter que fazer o exame, a criança ver, perguntar várias coisas, eu preciso saber onde essa planta está, como que você está regando, preciso saber de tudo isso, então, assim, se a folha está ficando com essas características, eu vou tirar algumas feinhas aqui, essa é uma planta, essa é uma planta, gente, que eu mesmo dividi o torrão dela, então, isso aqui era um vaso só, que eu tirei do vaso, peguei uma faquinha, recortei no meio, então, fiz uma muda aqui, e uma muda aqui, só recapitulando, então, isso é sinal do que? Essas folhinhas assim? Isso aqui é excesso de água, ou substrato compactado, não que a minha esteja, mas é porque, como eu recortei, algumas partes ficaram sem raiz, ela sentiu, então, é normal também, assim que você replanta, ela ficar assim, meio sensível, depois ela volta, folhinha, mais esbranquiçada, perdendo a clorofila, tipo essa, gente, é folha velha, é super normal, igual o seu cabelo, quando cai, porque vai nascer um cabelo novo, um fio de cabelo novo, mas, se sua planta está assim, como essa, e você fala, Henrique, eu vejo na internet uns vasos tão cheios, tão bonitos, vejo no mercado, porque você compra no mercado, chega em casa, a planta já fica diferente, é por que, gente, porque você precisa fazer uma poda, plantas pendentes, você faz assim, está ficando, essa aqui nem precisava, mas assim, sua planta está ficando rala, e você quer um vaso cheio, você vai podar as pontas, poda a ponta, que ela enche no meio, eu estou podando aqui sem dó, porque eu vou fazer muda com vocês, a forma mais fácil de fazer muda, é por galinho, então assim, só pelo fato, de eu ter feito uma poda nessa planta, eu estou estimulando a raiz a soltar brotos novos, então aqui ela vai começar a encher, mas se eu quiser pegar um galinho, eu vou tirar essa folhinha de baixo, porque eu vou enterrar um nozinho, está vendo essa parte onde eu tirei a folha, é por aqui que ela vai enraizar, então, minha terra já está bem soltinha, está vendo, carvãozinho, eu enterro aqui, que ela vai, só que eu preciso enterrar essa parte aqui, que ela vai enraizar, só isso, você pode fazer isso no mesmo vaso, e cultivar normalmente, a planta vai começar a encher, e é muito rápido que ela responde, se você, aqui eu já tenho uma, porque se você tem a mão pesada para rega, sempre que é mudinha assim, você tem que deixar úmido, mas nunca encharcado, porque senão, gente, ela pode apodrecer, essa planta, filma aqui, Gá, está vendo os nozinhos, como ela já está soltando raizinha aqui do lado, dá para ver aqui? Sim, consegui, consegui. Aqui é uma raizinha, então, eu enterrei esse galinho, ó, eu vou tirar para vocês verem, olha como ela enraiza fácil. E rápido, porque ela não tem muito tempo aqui em casa. Não, deixa eu lavar, para vocês verem a raiz, ó, ela enraiza bem rápido, vocês podem ver que está com casca de arroz carbonizada, então, é uma planta de fácil pega, tá, depois eu planto ela aqui. Então, o crescimento dela também é rápido? É rápido, só que você não pode deixar essa planta tão comprida, porque senão, ela vai começar a ficar rala em cima, ó, ela fica maior que isso, mas ela vai perdendo a beleza em cima, tá vendo essas pontinhas novas? Certo. Como eu acabei de molhar, no fim, daqui vai, daqui umas três horinhas, elas já vão começar a subir, no fim do dia, essa planta vai estar com uma característica totalmente diferente, mas muita gente me reclama, dessa planta ficar com as folhas com pintinha preta, com a borda escurecida, a folha vai ficando escura mesmo. Isso aí, gente, pode ser um tipo de fungo, pode ser o substrato compactado, então, se a sua planta já está se definhando, você troca toda a terra, tira ela do vaso, e faz um substrato com boa drenagem, que nem eu falei, terra, casca de arroz, você pode colocar como adubação, um pouquinho de humus de minhoca, que ele vai deixar a terra úmida, mas como você vai colocar perlita, tudo mais, essa terra vai ficar soltinha ao mesmo tempo. Uma coisa que eu reparei que essa planta ama é água oxigenada. Olha lá, está vendo? A pontinha aqui quebrou, isso aqui foi porque quebrou durante o transplante, durante o transplante não, durante o transporte. Gente, se você está com essa planta feia, está ficando com um funguinho, está ficando com a folha preta, água oxigenada de farmácia, não é a que pinta o cabelo, é aquela líquida, né, Gá? Isso. Você vai misturar na água, e você vai borrifar tanto nas folhas, quanto na terra, quanto no vaso. É um ótimo fungicida, essa planta responde super bem à água oxigenada. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu mostro direitinho aplicando água oxigenada nas plantas. É muito, muito bom. Você não pode fazer com tanta frequência, senão você pode acabar matando as bactérias do bem, tá? Você vai fazer com intervalo aí. Mas se a sua planta, isso pode fazer em toda planta, tá? Orquídea, suculenta, água oxigenada, é muito bom. E pra essa planta especificamente, ela responde muitíssimo bem. Enfim, meia sombra, rega moderada, mas mantém até... Para de rir de mim, eu tô concentrado, esse é um vídeo direto, então eu não posso engasgar. A gente que fala muito, gente, começa a dar sede, começa a dar calor. Enfim, vamos lá fazer mudinha. Pera aí, antes eu posso fazer perguntas, antes de você ensinar a fazer mudinha? Demorou, né? Tava só esperando. Essa peperomia é da mesma família da peperomia e melancia? Isso, peperomia... Uma é peper... Ai, gente, eu fui pedir uma pizza, eu ia pedir de peperoni. Aí eu mandei, eu quero meia peperomia e meia quatro queijos. Gente, a pessoa que tá viciada em planta fica assim mesmo. É, é peperomia. É da mesma família. Tem a peperomia hope, que a gente... Eu não vou lá agora, gente, porque tá lá na parede, mas tem a peperomia hope, tem aquela peperomia vermelhinha, que é a coisa mais linda. Tem muitas peperomias, só que essa é a mais comum. Certo. Você falou que, por exemplo, se ela então toma muito sol, aí o galinho dela vai começar a crescer com o espaçamento de folhas, ela vai ficar como se fosse estiolada, mas ao contrário, certo? E então, se ela não tiver tomando a claridade ideal, qual vai ser os sintomas dela? Se ela tiver muito no escuro? Se ela tiver muito no escuro. Daí começa a coxonilha, começa fungo, começa a praga, a planta do mesmo jeito vai perdendo a força, porque ela precisa da luz, né? Então, se ela tiver muito no escuro, vocês vão ver que ela vai começar a pegar fumo. Pode regar, que ela não vai subir. Ela até sobe, só que ela vai começar depois de um tempo a amolecer. Ela vai apodrecer, gente. Não dá certo. Muito no escuro. Vai melar, vamos por assim. Vai melar, exatamente. O mesmo caso acontece com as folhinhas que ficam em contato direto com a terra. Ó, filma aqui. Você tá vendo que essa é uma planta também que solta, olha aqui, ó. Deixa eu pegar a tesourinha aqui, só pra mostrar. Ela vai soltando as raizinhas, tá? Então, ela é uma planta que se você quiser, como eu fiz ali, ó, você pode tirar as folhinhas. Você terminou as perguntas? Terminei. Era isso mesmo. Então, é isso, gente. Ela precisa de uma claridade muito boa. Escuro, acabou. Então, assim, ó. Peguei um galhinho, eu vou enterrar na terra. Eu posso até cortar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Porque eu preciso enterrar o nozinho dela. Enterro, cubro com terra. É uma planta muito legal pra quem gosta de doar, muda. Eu mesmo adoro. Onde eu vou, eu levo caixas de planta porque é muito fácil. Pega rápido. Pega rápido. E como ela precisa dessa poda, tipo essa aqui, ó. Eu não tenho mais onde enfiar no vaso, gente. Se eu podo essa aqui, eu preciso fazer um vaso novo. Certo. Porque aqui em cima já tá bem cheia. Então, assim, eu posso fazer dessa forma ou eu posso tirar essas folhinhas e meio que, ó, enterro a parte de baixo e a de cima eu dei. É, já que a raiz dela vai saindo. Sim, como se fosse uma forração. Certo. O que que acontece aqui? Quando a gente faz muda, olha o caso dessa. Tá vendo que vai ficando feia? Por quê? Porque a planta tá dando força pra emissão de novas raízes. Certo. Então, não significa que seu galinho não pegou. É normal as folhinhas ficarem feias. Você vai e tira e dá força pras folhas novas. Conforme essa plantinha aqui, ó, vou deixar ela aqui. Conforme essa mudinha, você tem um único vazinho, conforme ela vai crescendo, o que que você faz? Corta a mesma muda e enterra aqui no mesmo vaso. Então, assim, você vai tá deixando o seu vaso cheio, tá? Entendi. Isso é legal fazer com toda a planta pendente. Um vaso de jiboia, por exemplo, que só tem um galho e você quer que esse vaso fique cheio, além de podar, você pode enterrar no mesmo vaso. Certo. Então, assim, água oxigenada é maravilhosa, vou deixar o vídeo na descrição. Adubação pra essa planta, você precisa adubar, claro, então pode colocar bocache. Eu gosto de adubos ricos em nitrogênio, pra gente favorecer essa folhagem. Ela floresce? Eu acho que... Acho que uma coisinha branca, pequenininha... Como se fosse uma espiguinha, bem pequenininha. É a inflorescência dela, mas o ornamental são as folhas mesmo. Então, a gente não precisa colocar adubo rico em fósforo, porque a gente não quer flor. Então, a gente coloca o adubo rico em nitrogênio, rico em potássio, pra estimular essas raízes. O que é muito legal pras plantas suculentas ou semi-suculentas, gente, é uma adubação rica em cálcio, porque vai fortificar essa planta. Então, você pode pegar casca de ovo, deixa secar, tritura no liquidificador, tem que ser pozinho, porque se você quebra na mão e coloca, a planta não consegue absorver. Quando você quebra a casca do ovo e põe na superfície do vaso, isso aí ajuda as lesmas a não atacar em seu vaso. Porque a lesma não consegue andar sobre os caquinhos da casca do ovo. Mas a planta não vai absorver nunca isso. Por mais que você regue, não. Precisa ser um pozinho. Então, se você tiver casca de ovo aí, se você não jogar fora, faz isso, aduba suas plantas, porque é rica em cálcio. Eu tenho adubos também ricos em cálcio, então eu já coloco. Adubo foliar pra ela, também é muito legal. Existem adubos próprios pra suculenta, ou adubo próprio pra folhagem rico em nitrogênio, micronutriente, você pode se emborrifar na folhagem. Mais alguma coisa, Gá? Não, acho que ficou bem claro. E a outra tipo de mudinha também é como a gente fez nesses dois vasos, dividir o torrão. Isso, você pode fazer mudinha por galho, por estaquinha, só enfincando assim, ou por divisão de tolceira. Então, você tira a planta do vaso, recorta com a raiz e planta como a gente fez aqui. Só que tudo era um vaso só. Olha, e eu preciso tirar mais dessa, que eu tô achando essa muito cheia ainda. Eu gosto dela cheia, sim. Eu também, mas eu gosto também de deixar a planta enraizar bem. Uma outra coisa é, se sua planta parou de crescer, por mais que você esteja podando e tudo mais, pode ser também que as raízes... Não tenha mais espaço no vaso. Já atingiram todo espaço, então você replanta. Ah, Henrique, mas eu não tenho um vaso maior. Você vai tirar o torrão com raiz, poda um quarto dessas raízes e volta ela pro mesmo vaso. Assim você vai estar dando espaço pra novas raízes. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente, eu falo muito, mas uma outra forma de fazer muda é na água, tá? Dá super certo. É isso que eu te perguntava no início. Eu lembro que você já colocou ela na água. Já. Dá super certo também. Numa garrafinha pequenininha, se não me engano. Se eu quiser, deixa eu pegar aqui, que a Maria tá no meu... Ah, não, essa aqui não. Peraí, que eu vou só mostrar pra vocês. Vou pegar uma tacinha aqui, ó. Você vai colocar um pouquinho de água, não precisa ser muito, e você vai acomodar a sua planta aqui, ó. Não pode enfincar muito. A folha não pode molhar. Se você molhar a folha, ela vai apodrecer. É muito rústica, você não precisa, depois que cortar, selar, tá? Essa planta não precisa disso. E você deixa assim na água, que ela vai enraizar. E aí, depois vai pra terra. É. Dá pra pegar uma bacia, com... Sabe aquelas bandejinhas de mussarela? Sim. De isoporzinho. Isoporzinho, fazer vários furos, você vai colocar o galhinho e deixar a parte de baixo encostada na água. O isopor vai boiar e aí você vai ter várias mudinhas. Eu acho muito mais fácil fazer assim, ó, na terra. Tá? Mas na água dá certo também. Um beijo, gente. Amanhã estamos de volta por aqui. Ótima semana. Tá muito calor por aí. Já comenta. Aqui tá calor, então bora regar o jardim, gente. Beijo, tchau.